Olá, já estamos de volta. Amanhã, a partir das 8 da manhã, será feita a abertura oficial da campanha Maio Amarelo, Atenção pela Vida. Minha escolha faz a diferença. A campanha é uma iniciativa da Prefeitura de Montes Claros, através da MC Trans, Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transporte de Montes Claros, em parceria com todas as secretarias e várias entidades públicas da cidade, além de empresas privadas. A campanha envolverá diversas ações de sensibilização, como blitz, blitz educativas, palestras e um carro completamente destruído também ficará durante todo o mesmo pátio de entrada da Prefeitura, como forma de chamar atenção incisiva para os perigos contidos no trânsito, principalmente quando a imprudência está presente. O evento se estende até o dia 26 de maio. Vale a pena conferir e prestigiar. O Minuto News fica por aqui. Tenha uma ótima tarde. A gente volta a se encontrar amanhã. Eu espero você. Até mais!